Primeiramente, da boa tarde a todos, me apresentar rapidamente. Eu sou o Jefferson, trabalho aqui na CIVI. Quero agradecer ao pessoal do E-Commerce Brasil pelo convite, e mais um webinar ao longo desse ano. É sempre com o objetivo de levar conhecimento sobre E-Commerce, sobre varejo, sobre indústria, pricing, dentro do E-Commerce brasileiro. Vou falar um pouquinho hoje como que as marcas gerenciam a estratégia de precificação dentro do E-Commerce, com uma abordagem nova de um estudo que a gente conseguiu fazer, dando várias informações inéditas para que todo mundo conheça um pouco mais do tema, e além do conhecimento, conseguir implementar algumas ações que eu vou compartilhar com vocês, tanto para a indústria quanto para o varejo, colocar isso no dia a dia, visando sempre a otimização dos preços e dos produtos de vocês. E qualquer dúvida pode me interromper. Tudo bem? Então, vou começar aqui a fazer o nosso bate-papo. Então, deixa eu passar aqui o slide. Antes de entrar no tema específico sobre pricing, estratégia de preço, indústria e varejo, é sempre bom a gente dar um pouco do contexto dentro do E-Commerce hoje. Então, hoje cerca de 25% das pessoas já fazem compra pela internet, dados do E-Bit. É um mercado com potencial muito grande dentro do Brasil, no mundo também, obviamente. E é um mercado extremamente competitivo. A gente vê que o produto pode ter uma variação até 12 vezes por dia. Então, quando a gente olha essas duas informações, muita gente comprando pela internet, muita gente pesquisando produto que tem uma variação muito grande, fazendo já um paralelo com o nosso assunto, é como que os varejistas fazem o monitoramento dos preços e conhecem os seus concorrentes. E como é que a indústria, que se o E-Commerce é novo, para a indústria também fazer a gestão do preço do produto que é vendido dentro do varejo, da sua marca, é complicado porque muda muito de preço. E o consumidor está de olho nessa mudança e fazendo comparação. Não é à toa que 96% das pessoas fazem comparação de preço pelo menos 4 lojas antes da compra. Então, para a indústria, tem que saber se o varejo está vendendo um produto, se tem um produto, se está disponível. A gente vai falar um pouco sobre isso. É um mercado extremamente competitivo. Então, a casinha aí mostra que tem baixa barreira no segmento. Então, vários sites entrando a todo momento aí na internet. Tem milhares de E-Commerce. Muita gente comprando, muita gente nova. Então, só no passado, mais de 10 milhões de pessoas compraram pela internet pela primeira vez. E a previsão de faturamento para esse ano é de 41 bilhões de reais, segundo o EBIT. Desculpa aí, gente. Vou tomando uma aguinha aqui porque é sempre bom. Então, o contexto é um contexto de muita oportunidade para todo mundo. Tanto para o consumidor, que vai comparar o preço, que vai ter a comodidade, etc. Para o varejo, obviamente, que tem uma abrangência nacional dos seus produtos. E para a indústria, com o varejo vendendo para muita gente, é um mercado extremamente em crescimento. Para a indústria, ela precisa começar a fazer um monitoramento de forma inteligente. Para ver se o varejo tem um produto. Se o varejo, nessas mudanças de preço, se ele está mudando dentro da faixa. A gente vai ver um pouco dessas informações. E qualquer dúvida, pessoal, como é um assunto que a gente não está muito habituado, vocês podem me perguntar que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Beleza? Então, antes da gente entrar dentro da agenda e passando aqui do contexto, se vocês puderem dar um joinha aí. Primeiro, quem tem e-commerce? Quem tem e-commerce? Quem é responsável pelo e-commerce? Quem trabalha em e-commerce? Quem pode dar um joinha aí ou dar um sim também, só para eu ter uma base. Eu tenho bastante gente. Legal, Aline aí participando, Felipe. Maravilha. Fora o e-commerce, tem alguém, até o pessoal de TI também, então legal que o público é bem diferente. Tem alguém na indústria? Alguém trabalha em algum fabricante? Porque a gente também vai abordar alguns temas sobre esse assunto. Tem alguém que trabalha na indústria? Ah, legal. Ah, maravilha. Tem bastante fabricante. Legal, pô. Maravilha. Legal, pessoal. Então, o nosso... Legal. O nosso webinar, eu vou passar aqui uma agenda, então a gente está falando aqui de varejo, indústria, o pessoal de TI, se tiver alguma área aí específica, agência, etc, também fiquem à vontade de falar que é sempre bom a gente fazer interação com vocês. Então, a nossa agenda hoje, eu vou dar um panorama sobre price e indisponibilidade no e-commerce, de alguns estudos que a CIVI desenvolveu. Após dar esse panorama, como que os fabricantes definem os produtos que eles vão monitorar. Então, normalmente, quando a gente fala de webinar, de precificação, de concorrência, a gente fala com uma visão do varejo. Mas e a indústria? Como que a indústria monitora os produtos? Como que são definidos? Que tipo de critérios são definidos para eles colocarem os produtos dentro do monitoramento? Depois de definir os produtos, tem um outro estudo que a gente vai embasar toda a boa parte do nosso webinar para mostrar o seguinte. Será que o varejo fura o preço que a indústria define? Quanto que é esse furo? Se fura, fura quanto? Para dar um panorama, para a gente traçar quais são os QPIs que o pessoal costuma olhar, com dados reais, com uma amostra considerável. E, além de tudo isso, além de mostrar o estudo, o QPI, colocar também algumas ações que a indústria pode fazer. E o varejo também, como tem bastante varejista, entender um pouquinho como é que a indústria está monitorando o que o varejo está fazendo. Então, existe um cenário muito grande de oportunidades, um oceano de oportunidades para que a indústria e o varejo tenham um relacionamento bacana, visando sempre vender mais. Então, com tudo isso, mostrar um pouco dos cases que a gente desenvolveu e o depoimento de alguns clientes sobre esse cenário. Então, entrando já um pouco dentro do panorama de precificação, a CIVI fez um estudo com mais de 300 mil RLs, 50 mil produtos, mais de 50 mil produtos, em 22 departamentos e mais de 1.500 marcas. Esse estudo, a gente abordou três assuntos de extrema importância no e-commerce. O preço médio, então hoje no e-commerce, o preço médio dos produtos é de R$ 364,00. Então, isso é extremamente importante para você conseguir saber o que está sendo vendido no e-commerce e qual é o preço médio, porque a gente vai abrir isso por departamento. A outra informação, quando o produto é vendido de R$ 100,00 e se pagar à vista, normalmente 10%, 5%, no boleto, quando o cara paga à vista, qual é a média de desconto? Então, a média é 8%. Uns departamentos dão mais, outros departamentos dão menos. E 83% é a disponibilidade média dos produtos no e-commerce hoje. Então, essa informação é extremamente importante de disponibilidade, lendo ao contrário, 17% de ruptura. Então, para a indústria, é extremamente importante saber qual é o varejista que tem os meus produtos e se tem, se está disponível no site, porque se não está disponível no site, não está vendendo. Então, a ruptura é extremamente importante. O cenário do preço, tanto para a indústria quanto para o varejo, para o varejo, sim, tem uma oportunidade de vender um produto com desconto e para a indústria, para ver se o varejo está praticando um desconto que está fora da política de preço, que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, é extremamente importante, tanto para a indústria quanto para o varejo, essas informações no dia a dia, para fazer algum plano de ação, quando está fazendo um planejamento estratégico, para a gente ter um panorama geral do que está acontecendo no mercado. Abrindo essas informações por departamento, esse slide está todo mundo conseguindo ver o nome dos departamentos, depois a gente vai mandar esse material para vocês, mas se vocês estão conseguindo ver, maravilha. Então, o primeiro departamento, o preço médio, livraria, R$ 51,00 é o preço médio de livro. No outro extremo, a gente vai para eletrodomésticos. Então, o preço médio de eletrodomésticos é de R$ 1.537,00. Então, a ideia aqui, como a gente tem a indústria, a varejo, vocês conseguirem ter um balizador do que o mercado está praticando, de sortimento, do que o e-commerce está vendendo. Então, às vezes, sim, você vai encontrar um livro de R$ 80,00, de R$ 100,00, de R$ 200,00, mas a maioria, na média, fica R$ 150,00. E assim para cada um desses departamentos. Então, a ideia é você conseguir ter um panorama geral do que está acontecendo no e-commerce. Tudo bem? Além do preço médio, a gente vê a questão do desconto. Então, tem categorias, departamentos, categorias e etc., que dão mais desconto e tem categorias que dão menos desconto. Por exemplo, as categorias que o desconto aqui é 10%, na média, câmera, telefonia 9, esporte, lazer, que tem muita coisa de fitness, etc. E para o lado esquerdo, câmeras e banho, livraria, games, são categorias que não têm um apelo muito grande de desconto. Então, aqui, mais uma vez, como a gente está dando um balizador de mercado, é extremamente importante você saber, dentro do seu segmento, quanto que o pessoal está dando desconto e quanto que não está. Porque, às vezes, você pode se diferenciar. Por exemplo, eu sou uma loja que vem do Câmara, Mesa e Banho, e eu posso dar 5%, 10%, porque eu já estou saindo na frente, porque o meu concorrente, ele não tem essa política de desconto. Então, eu posso fazer alguma comunicação diferenciada. O Daniel está perguntando aqui, Cinefoto está em eletrônico. O Cinefoto, nesse caso aqui, Daniel, o Cinefoto está separado, tá? Tá? Câmeras e filmadoras. O eletrônicos, deixa eu ver se ele está aqui, né? Nesse material, o eletrônicos, ele está da esquerda para a direita, na quarta barrinha aí, com 6%. Tá? Ele está separado, câmeras e filmadoras e eletrônicos. Tudo bem? Beleza. Respondi, Daniel, pela coisa, me fala aí que eu paro aqui. Tá? Então, obviamente, que isso aqui é uma categorização interna, que o mercado está acostumado a ver. Tá? Então, você consegue ter esse panorama. O Alex está falando que não está conseguindo ler, tem como maximizar essa tela do slide. Tá. Pô, Alex, putz, cara, aí sempre me pegou agora. Depois eu vou mandar esse material, cara, também está um pouco... Ficou aqui na apresentação aqui, não está... não está ilegível. Mas acho que dá para... para ver algumas coisas aí que o pessoal está conseguindo ver. Tá? O Daniel Michelat está perguntando se automotivo inclui também o ramo de motociclismo. O de automotivo, Daniel, que eu lembro, não. Acho que o setor de... deve ter alguma coisa de capacete, alguma coisa ali, mas se tiver muito pouco. Depois eu posso entrar no detalhe e descrever o que a gente considerou de cada departamento. Se vocês tiverem interesse, obviamente que eu tenho tudo isso e eu consigo passar para vocês. Aperto o ctrl e rola a barra de rolagem no mouse. É, mas o problema... Deixa eu ver aqui. Não vai não, ô Vinícius. Não estou conseguindo aqui, cara. Ah, não sei o... Não, meu, beleza. Bom, pessoal, aqui, essas questões de visualização, acho que está dando para ver aí, o Vinícius conseguiu resolver. E esse é o detalhamento de cada departamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo depois, que eu tenho o maior prazer aqui de detalhar. O Leonardo também está perguntando. Então, com certeza, eu vou conseguir fazer isso aí. Explico direitinho. Por exemplo, games. Games, a gente viu lá que tem um preço médio de... Deixa eu voltar aqui, só para exemplificar, que eu acho que é legal esse assunto. Games é 152. Pô, Jefferson, mas 152, a gente está considerando console ou está considerando só jogo? Está considerando acessório ou está considerando... Sei lá. Então, é legal a gente ter esse panorama assim. Com certeza, eu consigo passar isso para vocês. Quem tiver interesse de algum segmento, eu consigo fazer isso sim. Beleza? Além do desconto, a questão da disponibilidade. Então, de tudo que foi vendido aí no período que a gente analisou em agosto, a disponibilidade média é de 83%. A gente vê que ferramentas têm uma disponibilidade baixa, comparado com a média, 64%. E a gente olhar isso para a livraria, que a gente viu que é o menor ticket, tem uma disponibilidade relativamente alta. Então, a gente falou de preço, desconto e disponibilidade. Trazendo para o tema aqui do webinar, separando para a indústria, para a indústria é extremamente importante, uma indústria que tem mais de um segmento, olhar como é que está a capilaridade dos produtos. Dela frente ao varejo. Então, tem um varejista, por exemplo, que tem só 10% de disponibilidade, esse cara eu preciso ter um relacionamento, colocar o meu time de trade para negociar, colocar um pedido, diminuir o lead time do pedido no estoque, etc. Para que ele consiga colocar o produto para venda e conseguir vender mais o produto, aumentar o giro e assim por diante. Então, é extremamente importante essas informações para você conseguir balizar, tanto como é que está o mercado, para fazer um planejamento e assim por diante. E para o varejo, a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu sou um varejista e olho para uma informação dessa, eu vou pegar aqui ferramentas, por exemplo. Se eu sou departamento de ferramentas, eu estou vendo que está tendo ruptura no mercado, então eu já tenho que ver com o meu fornecedor se eu consigo negociar alguma condição exclusiva para que eu consiga fornecer isso para o meu consumidor e não deixar ele na mão. Por outro lado, eu posso fazer algumas campanhas de fazer um preço diferenciado para quando o meu produto está disponível no meu site e na concorrência não está. Então, tem bastante coisa que você consegue fazer com essas informações. Tudo bem, pessoal? Então, fora o cenário aqui, o panorama de precificação, então, resumindo, a gente viu a questão do preço, do desconto e da disponibilidade, que obviamente que tem outros QPIs que a gente vai olhar que são tão importantes quanto, mas é extremamente relevante você conseguir ter essa noção inicial, tanto para quem está começando, acho que tem bastante gente no e-commerce Brasil que faz um excelente trabalho de fomentar essa parte de levar o conhecimento, então, para quem está começando, ver um pouco dessa informação de mercado e para quem já está no e-commerce, extremamente importante também para conseguir fazer a revisão do planejamento, ver como está o mercado, para onde está indo, para que vocês consigam otimizar a gestão e o tempo de vocês. Falando agora da indústria e do varejo, a gente vai entrar agora no assunto, eu dei um panorama aqui, tanto do mercado quanto do geral e do e-commerce, então, entrando num contexto um pouco mais específico sobre o assunto que a gente vai abordar ao longo do webinar. E aqui, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me falar, porque é um assunto novo, um assunto inédito que a gente está tratando e trazendo para vocês como é que é essa relação de indústria e varejo. Então, imagina o seguinte, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Imagina que eu sou uma marca, aqui o primeiro quadrinho da esquerda, e eu tenho três produtos no meu portfólio, o produto A, o B e o C. E aí, quando eu fiz meu produto, fiz a pesquisa, entendi o consumidor que queria, e etc, fiz todo o planejamento, estrutura de custo, cheguei num preço que eu falei, pô, eu preciso vender esse produto, o varejo, é o preço sugerido, vamos colocar assim, o varejo pode vender esse produto de R$100 a R$150,00, o produto A. Então, o R$100 é o de baixo, o limite mínimo, e o limite máximo a R$150,00. E assim para os outros produtos. Então, eu fui lá, cheguei no site do seu Zé e falei, ó, estou com esses produtos aqui no meu portfólio, você vai vender esse produto no seu site, assim como eu vou vender para outros, e assim vai. Então, ou todo mundo vai vender os meus produtos. E aí o que aconteceu? O seu Zé foi lá, colocou o produto dele no site, e começou a vender, e viu que o negócio não estava girando muito bem. Então, o que ele fez? Ele foi lá e colocou o produto a R$59,00. Então, o vermelhinho aí, significa que o seu Zé está vendendo o produto abaixo do limite da indústria, que era R$100,00. Já o site da Dona Maria, o produto A, que é o mesmo bonequinho, a Dona Maria está verde, que está dentro do limite. Então, isso é extremamente importante para que a minha marca consiga saber o seguinte, pô, qual é o site que está vendendo o produto? Abaixo do limite, dentro do limite? Quais são os produtos, entrando já nas perguntas um pouco mais estratégicas, quais são os produtos que o site do seu Zé poderia ter? Então, por exemplo, pegando essa historinha aqui, no site do seu Zé não tem o produto B. Então, por que não tem o produto B? Então, eu vou ter um relacionamento com ele para colocar o produto no site do seu Zé, o produto B. Então, se o produto está disponível, então tem toda essa questão da indústria dando essa lupa dentro do varejo. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou usar sempre essa historinha aqui para exemplificar todo o resto do material, qualquer dúvida sobre esse conceito de limite, máximo, mínimo, que está dentro, acima, é extremamente importante vocês perguntarem. Então, dando continuidade, uma vez que eu defini quais são os produtos que eu vou vender e quais são os sites que eu vou escolher para fazer a minha venda, isso como fabricante, eu tenho, obviamente, que eu também tenho concorrência. Então, só puxando um parênteses, sempre fazendo um paralelo com o varejo e com a indústria. A gente está no e-commerce, então tem que ter bem clara essa diferenciação. Quando a gente está falando do varejo, o que o varejo faz? Ele olha, meu site, com o site A, B e C, eu vou ver o preço do meu produto, o preço do produto no site do A, do B, do C e do D, e aí eu vou ver, pô, meu produto está mais caro, meu produto está mais barato, e aí são duas decisões muito simples, ou eu abaixo o preço, ou aumento o preço para aumentar a rentabilidade ou para ganhar a conversão. Então, esse é o cenário do varejo. Na indústria, o concorrente são os produtos similares. Então, por exemplo, no site do Seu Zé, eu estou com o meu produto lá, o produto A, que é o bonequinho aí, a R$ 59,00. Só que tem um outro bonequinho de outra marca, que na cabeça do consumidor, ele compara os produtos. Então, eu trouxe o exemplo do boneco, mas pode ser uma geladeira, pode ser uma TV, pode ser um videogame, são produtos que são equivalentes. Então, essa equivalência, tanto para o consumidor, quanto para a indústria, é importante saber qual é o meu posicionamento de preço dos meus produtos com o produto da concorrência. Então, o produto A, com outra marca, que é R$ 53,00. O produto B, está um pouquinho mais caro, mas está dentro da faixa. E assim por diante. Então, é extremamente relevante você conseguir ver quais são esses produtos que as outras marcas estão fazendo. Então, é legal você conseguir ter esse posicionamento de produtos na concorrência. Uma outra informação extremamente importante para a indústria e para o varejo é que quando a indústria está fazendo essa comparação, além do posicionamento de preço, tem a informação da disponibilidade e da quantidade de produto. Então, por exemplo, eu sou a marca A e tenho a marca B. E aí no site do Seu Zé, ele está vendendo 10 produtos da minha marca só e está vendendo 100 produtos da marca B. Então, eu tenho que falar ó, eu tenho mais produtos aqui, vamos colocar o produto, vamos fazer uma campanha, enfim, tudo para que o consumidor tenha mais produtos para fazer a compra e todo mundo consegue fazer essa venda. Então, esse cenário dos produtos similares. Para fazer a escolha do limite de preço, então, vai aqui algumas dicas que é importante ressaltar. O limite seria para cada produto eu vou determinar o meu limite de preço. Então, de acordo com a minha estratégia de custo, é o produto custo OX, eu vou colocar ali o meu markup e o produto tem que estar sendo vendido dentro daquela faixa. Uma outra forma é fazer uma negociação especial, porque aí eu produzo 100 peças, aí o cara vai comprar mil peças, então eu já consegui mexer na minha estrutura de custo. Então, eu vou conseguir fazer ou com um varejista ou com dois, para você conseguir fazer essa atualização do seu limite de preço como indústria. E como varejo é importante também o varejo estar envolvido dentro dessa estratégia para que você não consiga, para que você fique dentro do que o varejo está praticando. Então, também é uma coisa importante é verificar os preços acima do limite máximo, pois impacta negativamente no giro do estoque. O que isso significa? Imagina aquele bonequinho lá, o preço A, que o limite era de 100 a 150. Aí tem um varejista vendendo a 200 reais por algum motivo. Então, o cara não está vendendo porque outro site está vendendo mais barato. Então, obviamente, se ele não está vendendo, ele não está comprando mais porque o estoque está parado. Então, é extremamente importante você conseguir ter esse controle. E fazer a revisão desses limites todo mês, porque isso daí muda, o varejo extremamente competitivo como a gente viu no primeiro slide. Então, você precisa ter uma noção do que está acontecendo no mercado. E aí você consegue ter esse acompanhamento diário do que o varejo está praticando, dos seus produtos e dos produtos da concorrência. E é justamente esse último ponto para você avaliar qual é a sua estratégia versus os produtos similares, porque às vezes você coloca um limite ou você está comparando com um produto que não faz muito sentido. Então, isso também é importante. E como que, algumas dicas aqui também, como é que a indústria define o sortimento da marca e do similar. Então, por exemplo, eu sou uma indústria, eu com o varejo, eu vou colocar como prioridade os produtos novos, os meus produtos lançamentos. Porque aí eu vou conseguir fazer o seguinte, falar, ó, varejo, está aqui esses produtos aqui, e esses produtos, estou te dando uma condição exclusiva, e aí eu preciso, eu como indústria, eu preciso saber se aquele varejo está seguindo a minha estratégia de preço, porque você foi e fez toda uma estratégia de lançamento, gastou dinheiro com divulgação, fez propaganda, e etc, e colocou para vender, aí o varejo não pode queimar o preço desse produto, não pode sacrificar a margem ali logo no começo do tempo, do jogo, né, então é extremamente relevante que você consiga fazer o acompanhamento dos produtos novos, né, porque a gente sabe que tem marca que tem mil, dois mil, dependendo do segmento, você tem muitos produtos, você não vai conseguir dar uma atenção especial para todos a todo momento, então a gente vai aí também no princípio do pareto, o 2080, vou pegar os produtos mais relevantes, produtos lançamento, ou produtos mais vendidos, então produto mais vendido a gente sabe que, vou trazer uma coisa que parece óbvia aqui, mas acho que é legal reforçar, né, a questão da venda para a indústria, alguns varejos enviam a venda para o fabricante, só que nem todo mundo manda isso, com uma periodicidade, né, viável aí para fazer algum tipo de análise e assim por diante, então, o que é legal, no site, o varejista, ele já começa, o varejista, ele já qualifica essa informação para o consumidor, ali no canto direito, você tem lá, você tem lá, os mais vendidos, os menor preço, e assim por diante, então, para o fabricante, saber o produto dele, e o produto da concorrência, o que está sendo comparado, simplesmente, com um clique ali, dentro de algum site, que vende o seu produto, você consegue já, ter uma noção um pouco do consumidor, então, fazendo um paralelo do offline e do online, no offline, você precisaria ir lá na loja, se deslocar, pagar uma empresa de pesquisa, e etc, no caso aqui, a gente só está mudando de aba, no online, é um negócio muito mais simples, então, você consegue também ter esse panorama de uma forma muito mais rápida. Pessoal, o Marcos está falando que a ligação está ruim, está ruim só para ele, tem mais alguém que está ruim aí a ligação, ou se tiver alguém que está ruim, se puder dar um joinha, um joinha para baixo aí, está beleza? Está cortando um pouco, é o pessoal que está cortando, se tiver no Wi-Fi, provavelmente pode ser isso, tá? Acho que para a maioria está ok, está cortando para a Elisabeth, está boa, oscilando, está. Maravilha, acho que está, tem duas pessoas aí que está, está um pouco ruim. se vocês puderem, dá um refresh na página, para voltar aí a carregar, e etc., acho que pode dar uma melhorada. Então, além desse ponto dos produtos mais vendidos, os similares, e etc., tem a questão da baixa performance, então, eu vou pegar ali, produtos, né, que no varejo, que me manda a venda, tem um alto, tem um alto estoque, mas não está vendendo muito, então, para mim é importante saber isso, para ver o que está acontecendo, se eu posso fazer ali, uma negociação específica, e o varejo também conseguir, atuar em cima desses itens. para os produtos similares, considerar as features similares, tá, então, usar pesquisas com opiniões do consumidor, que a indústria tem isso, e já tem bastante, né, e também vale a pena, dar uma olhada no site do varejista, os produtos que ele recomenda. Então, também isso é que parece óbvio, mas, pô, eu tenho, eu quero saber quais são os produtos similares, eu tenho uma ideia lá, do pessoal de pesquisa, etc, mas obviamente que o varejo já tem essa informação, então, por que você não pega lá os produtos recomendados, e começa a fazer esse monitoramento, e fazer essa atualização mensal? A Juliana está perguntando, qual o período da observação dos produtos? Ô Juliana, no início, desculpa, eu não falei, estava no rodapé, foi agosto, tá, aquele estudo, que a CIVI fez, foi em agosto desse ano, então, é uma informação super recente, foi isso que você perguntou? Relacionada ao estudo? A Juliana vai responder aqui também. Então, além, então, uma vez a gente, entendendo toda essa dinâmica, de como que o varejo se relaciona com a indústria, relacionada ao lançamento do produto, com relação ao lançamento do produto, aí a indústria normalmente tem uma grade de produtos, para você, pode deixar, Zé Roberto, eu mando sim, maravilha, então, então Juliana, com relação ao lançamento do produto, isso daí, vai de cada indústria, normalmente são produtos, que você investe, uma verba para fazer a divulgação, aí são produtos, ou produto novo, produto de uma linha nova, ou relançamento de produto, então, é extremamente importante você conseguir fazer isso, uma vez que a gente viu, um contexto do geral do e-commerce, a gente olhou os principais QPIs, preço, disponibilidade, etc, um pouquinho dessa história, que agora que a gente vai entender, o quanto que é, se o varejo fura, aqueles preços definidos, que a gente olhou, minha marca, site do seu Zé, o site da Dona Maria, então, isso acontece mesmo, será que, tudo isso que o Jefferson está falando, na prática, como é que é? Então, até agora foi um contexto, então, vamos ver o que está acontecendo, aí dentro do mercado, tá? Então, para a gente analisar, se fura mesmo, o que, queria trazer aqui um exemplo, como que isso acontece no dia a dia, então, esse slide que está aqui representado, pela dinâmica de alteração, de preço, barra, fora do limite, dentro do limite, do que está acontecendo no varejo, e na indústria, obviamente. Então, por exemplo, o produto aqui, né, de 100 a 150, o, ao longo do tempo, os sites vão mudando, o preço do produto, e aí, quando ele muda, ele fica ou dentro, acima ou abaixo. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, o site do seu Zé, no produto A, né, no dia 1, no sábado, estava indisponível, no dia 2, estava, continua indisponível, no dia 3, ele vendeu o produto a 140 reais, e depois ele fez, esse preço a 59 reais. Então, se a indústria não tem, uma, uma gestão, eficiente, da estratégia de preço, que o cara está fazendo, isso daqui, vai ficar, sendo comercializado no site, a dona Maria, que está vendendo o produto, dentro do limite, já há um tempo, com certeza, vai ligar para o fabricante, né, então, aqui no exemplo, a dona Maria, está vendendo o produto, dentro do limite, e vai ligar lá, e vai falar, ó, o site tal, está vendendo o produto abaixo, ele tem que voltar, e aí, fica nessa, 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 nessa conversa, né, da indústria e do varejo, para um que volta, e etc. Então, tanto o varejo monitora, né, um varejo monitora o varejo, para saber o que está acontecendo, e a indústria, né, consegue já fazer esse monitoramento, do que, o varejo está, furando ou não, a estratégia de preço. Então, é extremamente importante, você conseguir, ter esse tipo de gestão. E uma outra coisa, extrema, muito importante, para compartilhar com vocês, é que, o varejo que manda, a venda, para o fabricante, o fabricante consegue ver, por exemplo, que no dia 1, no dia 3, né, o, o site do seu Zé, vendia 10 peças, e no dia 4, a 59 reais, né, menos da, metade do preço, ele vendeu 9 peças, ou 10 peças, ou até 1 peça, ou seja, esse produto, ele não tem elasticidade nenhuma, né, o que é elasticidade? Se eu estou vendendo um produto, a 140, e coloquei a 130, antes vendia 5, e agora vendeu 10, pô, então, preço e demanda, eu mexi no meu preço, afetou minha demanda, né, a indústria consegue fazer, esse tipo de análise, nesse caso aqui, não vale a pena, né, só está queimando, a imagem da indústria, então, a indústria precisa saber, o que o varejo está fazendo, com relação aos preços, praticados, tá, então, uma vez acontecendo isso, né, o que acontece dentro desse contexto, né, quantas vezes que acontece esse furo de preço, então, aqui em cima, eu vou lá e fico para baixo, né, quantas vezes que o varejo está furando o preço da indústria, né, desse total, o quanto que vai para cima, o quanto que vai para baixo, né, uma informação importante, é porque o marketplace, né, o marketplace, por exemplo, se eu tenho um site, eu vou vender dentro de um site, que vende outros produtos, por exemplo, Americanas, o Submarino, o Walmart, a Nova, que são, que são marketplace, que vendem outros, é, produtos de outras lojas, dentro do, do próprio site, né, como é que fica, essa questão do marketplace para a indústria, né, então, quando eu sou marketplace, coloquei um produto lá, eu estou dentro, abaixo do limite, de preço que a indústria definiu, né, qual que é o dia da semana, que o varejo mais fura o preço dos produtos, né, e qual é o site, que mais, impacta na minha estratégia de preço, né, essa última pergunta, eu coloquei, tá, para, para vocês, obviamente, que eu não vou abrir o site, até por uma questão de confidencialidade, que, a gente tem uma política, de não abrir site, ou marca, porque são informações, é, confidenciais, algumas, sim, a gente abre, que são informação pública, mas aqui a gente está falando de limite de preço, então, são informações extremamente confidenciais, tá, então, a Patrícia aí já está ansiosa para saber o resultado desse estudo, acredito que todo mundo aí quer saber, então, dando esse panorama total, a gente chega no primeiro estudo de furo de preço da indústria do varejo, então, já indo aqui pro, diretamente pro assunto, né, a gente analisou aí ao longo de agosto, né, 4 mil produtos em 20 departamentos e 168 sites, né, e teve mais de 50 mil trocas de status, ou seja, o cara estava dentro, foi pra cima, foi pra baixo, foi pra dentro, foi pra cima, é, então, foi mais de 50 mil trocas, dessas trocas, 8% ficou dentro do limite, ou seja, o varejo respeita muito pouco, vamos colocar assim, o limite que a indústria estabelece, né, 23% ele fura pra cima, então, sim, aquela questão do estoque que eu comentei, ela existe, né, em 23% dos casos, e 69% das vezes o varejo fura o preço lá pra baixo, então, aqui a gente tem um panorama geral, e assim como no outro estudo, todo esse panorama, ele é aberto, pra outros QPIs, né, além do furo de preço, um dos pontos do estudo, é mostrar outros QPIs relacionados a furo de preço, então, esses aqui são, vamos colocar assim, os top QPIs que seria legal, todo mundo da indústria, né, ter na televisão, ter no e-mail, ter no dashboard, ter, enfim, ter no celular, no iPad, porque você consegue, de uma forma muito simples, né, ver, da minha estratégia, o varejo tá furando, tá furando em quanto? Então, na média do mercado é 69%, de tudo que fura, hoje, 16% já é representatividade do marketplace, então o marketplace tá impactando, né, negativamente aí, a estratégia de preço que a indústria define, em 16%, então já é, não é mais uma tendência, o marketplace, ele já tá aí, já tá, a gente fez um outro estudo que a gente fez, já mostra que, 19% de tudo que é vendido na internet, já é através de marketplace, tudo que é ofertado, né, não a venda, mas do que o consumidor tá vendo, já representa, né, por marketplace, e aí, a Fernanda tá perguntando se tem isso por departamento, tem sim, Fernanda, é o próximo slide, eu tô segurando aqui a ansiedade, que essa, todo mundo tá querendo saber essas informações, eu vou abrir por departamento sim, tá, em média, quando o varejo fura, pra baixo, quanto que fura? Então, o varejo fura, em média, 15% pra baixo, né, então, é, é, pra vocês que, são da indústria, ou do varejo, né, o, essa informação é importante pra ver, o seguinte, pô, eu tenho uma loja que fura muito, mas fura pouco, então, é um trabalho um pouco, menos, é, vamos colocar assim, menos difícil de mudar, agora, o cara que fura muito, você já tem uma base aqui, você tem 15%, e segunda e terça, são os dias que o varejo mais fura o preço da indústria, então, né, a gente vai cercando, dando informações pra indústria conseguir fazer uma gestão melhor dos preços com o varejo, então, isso é, segunda e terça, são, esse, o comecinho da semana, que o cara já quer começar a semana com o preço lá embaixo, então, são esses dias que, que o varejo fura, tá, agora, essa informação, de furo, pra cima, pra dentro, pra baixo, a gente abriu por departamento, então, os departamentos aqui, né, classificados dentro desse estudo, né, que são, os 20 departamentos, então, a gente tem, o rosa, o abaixo, o dentro é o verde, e o acima é o cinza, então, o total, que é o 69, que é o que está lá na direita, a gente tem isso por departamento, então, eu vou pegar uma categoria aqui, né, que, por exemplo, eletroportáteis, né, eletroportáteis, que é uma das categorias que, tem mais venda hoje no e-commerce, segundo as informações do EBIT, né, 69%, tá bem dentro da média, então, o varejo de portáteis fura, né, o, o preço da indústria, né, de todas as alterações ali, 69%, né, e 31%, 31% pra cima, né, se a gente pegar do lado esquerdo, né, que esse slide, ele tá ordenado pela, do lado esquerdo pro direito, em crescente, de quantidade de furo, pra baixo, em percentual, se a gente pegar ali, por exemplo, audio e vídeo, ferramentas, são categorias ainda que, o varejo respeita, o limite que a indústria colocou, né, então, obviamente, que tem ali, uma, uma guerra de preço, é, em todos os departamentos, mas o, o varejo consegue fazer isso, é, de uma forma, um pouco mais, diferenciada, entre os departamentos, tá, então, o Tiago Clementino, tá perguntando, se, tem de pet shop, de pet shop, não tem, é, foi até importante, você perguntar isso, viu, Tiago, é, prezando sempre, sempre, pela confidencialidade, das informações, é, a gente só divulga, informação aberta por departamento, quando tem mais de três sites, que a gente faz sites ou lojas, que a gente monitora, então, por exemplo, vou pegar aqui pneus, então, pneus, como a gente tem bastante clientes de pneus, é, a gente não, não corre o risco, de abrir a informação de um cliente só, então, para você não ter a estratégia de, de, de alguma loja específica, tá, então, foi legal a sua pergunta, para dar esse panorama da confidencialidade, tá, a Patrícia está perguntando, o que eu acho do, artesanato, é, se eu puder escrever um pouquinho mais, Patrícia, é o que, o e-commerce de artesanato, se eu puder escrever, eu até, é legal esse, esse assunto, eu posso falar um pouquinho sim, tá, então, aqui por departamento, a gente sabe, por exemplo, do lado direito, ali, TV, e livros, são categorias que, tem sim, o furo de preço, um pouco mais, é, mais agressivo do, do varejo com a indústria, e aí vocês tem esse panorama geral, para conseguir, comparar, né, tanto para o varejista saber, né, o quão, o quão, é, nervoso, vamos colocar assim, é o mercado, né, de, de alteração, e de respeito até, de preço, é, com relação à estratégia da indústria, e para a indústria, né, tão importante quanto, conseguir saber aqui do meu segmento, por exemplo, se eu sou um cara que vende pneu, e eu estou com uma, com a minha estratégia de, de precificação 30% abaixo, eu já estou bem melhor do que a média do mercado, então, a ideia é a gente ter um balizador de mercado, tá, o Anderson perguntando aqui, o que você tem a dizer sobre o ramo de suplementos alimentares, vejo, que hoje a queima de preço é muito grande, o Anderson, excelente pergunta, o, o setor de suplementos é um, é um setor que, a gente conversou, obviamente, com algumas empresas, e o feedback que eles deram, é um segmento extremamente pulverizado, então, não tem uma venda tão concentrada, quanto, é, TV, eletroportáteis, domésticos, informática, etc, que são os grandes que dominam, então, tem muita gente fazendo, venda de suplemento, então, na crise, o cara que perdeu o emprego, ele vai lá, investe ali, o cara já malha, o cara já tem um know-how, então, são empresas pequenas, pouco estruturadas, com muita oportunidade, para, para fazer, esse negócio acontecer, são empreendedores, então, e também tem, a questão, da organização, desse pessoal, e do relacionamento com a indústria, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, é um, é um, é um, é um setor que queima bastante, aqui não tem ninguém dentro da faixa, então, acho que, tem alguns pontos que eu vou comentar depois, que vai dar uma respondida melhor na sua pergunta, tudo bem, a Patrícia está perguntando, esses grandes varejistas estão trabalhando com artesanato, principalmente com bijuterias, e entre outros varejistas, tá, então Patrícia, o que eu tenho a dizer sobre artesanato, sobre moda, são itens que, vamos colocar, não tem uma comparação direta, então, todos esses itens aqui, foi muito bom você ter perguntado isso, pelo menos um varejo tem, o outro também, então, vamos colocar que são commodities, né, todo mundo tem, né, ou se todo mundo tem, é, ou se, no caso de todo mundo não tem, pelo menos dois, três, varejistas, vendem aquele tipo de produto, então, obviamente, que para a indústria, é, quando ela tem esse, 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 esse mercado muito bem definido, ela consegue fazer esse tipo de acompanhamento, tá, então, sim, acho que tem um pouco dessa questão, é, também, de ter muita loja vendendo, e de ser produtos mais exclusivos, tudo bem? O Daniel está perguntando sobre acessório para motocicleta, depois eu vou entrar aqui, Daniel, é, nesse detalhamento das categorias, e aí, com certeza, eu vejo o que que tem aqui, de, de moto, e até, para, para te ajudar aí nessa questão, eu fico total à disposição, para te ajudar a entender isso, tá? A Sheila está perguntando também, do e-commerce de calçados, então, o e-commerce de calçados, Sheila, eu, eu, arriscaria a dizer aqui, que ele é um pouco mais, é, regulamentado, porque, a indústria já tem uma, uma estratégia de, de precificação, muito mais, é, controlada, né, aqui no estudo, não tem essa, essa categoria, mas, de algumas conversas, que a gente tem com o pessoal do mercado, sim, é um, é um setor que é um pouco mais, vamos colocar, regulamentado, então, por exemplo, lança lá um tênis, e aí, todo mundo fica dentro daquele, daquele preço, depois, todo mundo baixa, por conta do lançamento, então, é um mercado um pouco mais, vamos colocar assim, mais calmo, tá, o modo de dizer. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia é a gente, sim, trazer um pouco desse panorama, agora focado na indústria, e depois dar o, o plano de ação, e os depoimentos que, é, que a gente tem sobre esse assunto, tá, além da informação do pra cima, pra baixo, que agora, acho que ficou legal aí a historinha, pra vocês conseguirem entender, né, a outra informação que a gente abre de mercado, é o tamanho do furo. Então, vou pegar o exemplo aqui de TV, né, é um mercado, acho que é um dos, uma das categorias aí também, que mais vende hoje na internet, TV, além de ser o cara que mais fura, a estratégia da indústria, pra baixo, ele é o que mais fura, né, de diferença sobre o limite da indústria. Então, se uma TV custa mil reais, o varejo, se uma TV, é, tem um limite mínimo de mil reais, em média, o varejo está vendendo essa, essa TV a 750 reais, e assim para os outros segmentos, né, tem segmento que fura menos, né, e tem segmentos que fura mais, vamos colocar mais agressivos, sobre o diferente, o, sobre o limite mínimo, né, o David Almeida está perguntando se é possível chegar a nível do SKU, com certeza, David, você consegue ter esse tipo de análise, né, por produto, ao longo do tempo, qual é a loja, que você tem esse tipo de situação, tá, então, como a ideia aqui do webinar, é passar essa informação de mercado, pô, a gente trocar uma ideia, depois eu vou ter o maior prazer, tanto eu, quanto o time comercial, de te apresentar as nossas soluções, que consegue dar essa visibilidade, tudo bem, David, pode ficar à vontade aí, que a gente consegue te ajudar, a Patrícia está perguntando, ar-condicionado está dentro de climatizador, perfeito, está dentro de climatizador, tá, então, se a gente pegar aqui o exemplo da Patrícia, a gente olhar a climatizadora, é um pouquinho do meio para a esquerda, 19%, então, a gente tem o balizador da linha vermelha, é a média, então, quem está abaixo aí, está furando mais que a média, né, então, você consegue já ter aí, pô, eu tenho por segmentos, o cara fura muito, qual que é a diferença, e aí, qual é o tamanho desse furo, tá, então, isso é importante, é o Marco Alves está perguntando, isso quer dizer, que os que furam mais, é o que dá mais margem comercial, pelos fabricantes, é excelente pergunta, Marco, eu vou explorar um pouco isso, depois do próximo slide, sobre marketplace, pode ser também, tá, então, acho que o Marco fez um excelente parênteses aqui, né, porque eu estou batendo muito na tecla da agressividade, do preço, mas pode ser que o cara furou, mas ele tem uma recomposição de margem, pelo fabricante, é isso, Marco, que você está comentando, se não for isso, se você até puder ajudar aí, comentar, eu compartilho com o pessoal, tá, então, legal, Priscila, o, boa, boa, bom comentário seu aqui, esse, o agrupamento desse, desse material, ele está diferente do primeiro, tá, porque foram dois estudos que a gente fez, separados, mas depois também, acho que essa questão bateu bastante aí, foi legal vocês terem comentado, de, do detalhe das categorias, depois pode me mandar e-mail, eu, eu vejo o que está, o que não está, e até coloco vocês a par, dos próximos estudos que a gente vai fazer, para atualizar isso, começar a olhar a tendência, então, é cada vez mais se colocando, como, referência nessas informações, para ajudar vocês, né, não só ali no dia a dia, mas também com uma posição um pouco mais estratégica, tudo bem? E por último, não menos importante, acho que esse também aqui é um slide que, são informações inéditas, que a gente trouxe do, do estudo, do panorama, né, de precificação aqui, da indústria, que é a questão do marketplace, Então, a gente viu que 16% já, é o impacto que o cara que vende dentro de uma loja, está impactando negativamente ali, furando para baixo, se a gente pegar aí, né, a categoria de, produtos para bebês, celular e telefonia, 36%, 46%, desculpa, 40%, né, significa que celular e telefonia, é uma categoria que já tem bastante produto, sendo vendido através de marketplace, e o fabricante precisa estar de olho nisso aqui, porque além de ver isso, como o David comentou, por SKU, você consegue ver isso, pô, dentro da loja tal, se a minha estratégia de preço está sendo furada pela loja, né, por exemplo, dentro da Americanas, quem é o seller, né, o parceiro, que está vendendo meu produto abaixo do limite? Às vezes, o que acontece, é que a indústria nem sabe que existe aquele parceiro, vendendo aquele produto, porque ele comprou através de um distribuidor, e o marketplace impulsiona muito a venda dos produtos, então é muito mais rápido do que se imagina, então é muito legal você conseguir ter, de uma forma simples, quem são os caras que estão vendendo o seu produto, né, e conseguir, por exemplo, comparar o preço dele dentro e fora do marketplace, tá, a Larissa está perguntando o que é marketplace, claro Larissa, imagina o seguinte, eu tenho uma loja, tá, e eu tenho meu site lá, por exemplo, meusite.com.br, e aí, para eu fazer a minha venda, né, eu preciso trazer, eu preciso investir em marketing, eu preciso investir em plataforma de pagamento, eu preciso investir em segurança, eu preciso cadastrar os produtos, eu preciso fazer um monte de coisa para manter a minha operação, então tudo isso tem um custo, tá, o que, para que que serve o marketplace, eu vou pegar todos os meus produtos, e vou colocar ele a venda, dentro de outro site, tá, então por exemplo, você pega todos os seus produtos, todo o seu site, vamos colocar assim, e vende dentro da Americanas, aí eu sou um consumidor, entrei na Americanas, tá, e aí eu estou lá em um celular, que é a categoria aqui, que tem mais furo de preço, né, para baixo, que o marketplace está furando, e aí tem um celular lá, que custa 999 reais, e aí do lado direito, perto do preço, tem assim, vendido e entregue por, meusite.com.br, ou seja, a Americanas, está colocando um monte de loja, a Americanas, a Walmart, a Nova, e todos os marketplaces que existem, está colocando um monte de site, para vender os produtos, dentro do site da Americanas, e aí você, no caso, o meu site, só precisa se preocupar em, gerenciar o estoque, e colocar o produto, e entregar, né, toda a parte de, visita, de segurança, de gaping de pagamento, tudo isso, você consegue, é, usar toda a estrutura, do marketplace, né, e aí você paga uma comissão, né, para esse marketplace, e aí você consegue, otimizar muito mais a sua venda, então você consegue duplicar, vender, várias vezes aí, mais do que você vendia, depois eu acho que é legal, também você pode mandar e-mail, a gente pode conversar mais sobre isso, se puder dar uma olhada, no modelo da Amazon, que é o maior, é, e-commerce do, dos Estados Unidos, e um dos maiores do mundo, você consegue, que a Amazon já tem isso, esse modelo bem consolidado, né, então hoje mais da metade, do faturamento da Amazon, já vem dessa receita, de prestar um serviço, para ajudar as pessoas, a venderem os seus produtos, tá, expliquei Larissa, então, legal, então, a, maravilha, o Daniel perguntou aqui, a maioria dos marketplaces que foram, tem origem, de contrabando, importação, ilegal, é, bom Daniel, é uma outra pergunta, muito boa, acho que a questão do marketplace, aí deixei por último, justamente para ter, esse, essa discussão, o, o marketplace, ou seja, a Americanas, o Walmart, e nova, e todos os, os grandes, eles precisam ter uma política muito, muito séria, né, de selecionar qual é a loja que vai colocar o produto dentro, porque ele tem uma avaliação constante disso, então, se eu coloquei lá um produto que é contrabandeado, que eu estou com muita reclamação, no reclame aqui, o cara, né, o consumidor não está gostando, isso é ruim para todo mundo, então, eu não quero fazer um contrato com esse cara, então, respondendo sua pergunta, é, se o, o marketplace, né, ele tem possibilidades, e ele tem ferramentas, para que não coloque, esses sites que, façam essa, esse tipo de, de sacanagem com o consumidor, tudo bem? Então, com todo, com todo esse cenário, né, de furo de preço, e esse material depois eu vou mandar para vocês, o que, o que vocês precisam ter em mente, né, é vocês conseguirem traduzir tudo isso em ações, do dia a dia, então, uma vez que você identificou lá, que 69% do mercado está furando o preço, o que você precisa fazer, né, como indústria, e como varejo também, então, por exemplo, você precisa monitorar isso todo dia, porque a gente viu que o produto muda muito de preço, então, você tem que ter um monitoramento ali, no dia a dia, né, de preferência pela manhã, e no dia que mais fura, a gente viu que a média do mercado ali, é segunda e terça, né, e você consegue ter todos esses que piagem, marketplace, de furo para baixo, de diferença, qual é o dia e qual é a loja, isso é extremamente importante para você conseguir acionar, tá, você consegue fazer um, um, um gerenciamento, né, atrelando o percentual de furos, a uma verba cooperada ali, para a recomposição do varejista, que foi, acho que o Matheus que comentou aqui, ou, o Marco, não, foi aqui o Marco Alves que comentou, né, sobre essa recomposição de margem, então, por exemplo, se eu sou um fabricante, e eu tenho um relacionamento bom com alguns varejistas, eu falo o seguinte, pô, vem cá, eu fiz um estudo lá com a, com a Cive, cara, e o seu segmento, né, fura preço, sei lá, 40%, né, então, isso é o mercado, isso é o mercado que está fazendo, e você está furando 80%, cara, a gente precisa diminuir isso, porque aí a gente consegue, né, é, colocar o, 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 o patamar de precificação ali, para os varejos, porque isso daí também acaba impactando até no consumidor, e queima a imagem do, do, da marca, você consegue pegar uma marca premium, aí o cara vai lá, coloca o preço lá embaixo, começa a canibalizar a venda do produto, então, isso é, é importante ter esse tipo de relacionamento, tá, então, você consegue fazer esse acompanhamento dentro do, dessa, desse relacionamento, é, uma outra, uma outra forma é criar campanha de brinde, né, divulgação, e trade, a gente sabe que a indústria tem sim uma verba para fazer a divulgação disso, então, pô, se o cara está ali dentro da minha estratégia, eu estou conseguindo fazer ali um, 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 um acompanhamento e, e melhorando isso, eu vou sim, né, fazer uma bonificação, para, para fazer lançamento de produto, de brinde, etc, né, vou sim colocar uma venda exclusiva para esses produtos, colocar uma pré-venda, ou eu vou colocar, por exemplo, um celular novo, que ninguém, um celular inovador, eu vou, você é um cara que está, pô, a gente tem um relacionamento bacana, é importante para o meu negócio, né, a gente está trabalhando ali um negócio legal, e eu vou te colocar o produto uma semana, duas semanas, tá, e, antes de mostrar essa última frase aqui, porque é um dos cases que eu vou mostrar para vocês, o pessoal mandou algumas perguntas aqui, que eu acho que é legal compartilhar, tá, só um minutinho, opa, o Sérgio perguntou, você acredita que o furo de preço no marketplace pode estar associado, a estratégia de otimizar categoria produto com baixo giro, para os e-commerce, mesmo sacrificando a margem praticada, com certeza, o Sérgio, é, muito, muito boa a sua pergunta, né, já trabalhei em e-commerce, isso é muito comum, né, ter um estoque lá, um estoque ruim, vamos colocar assim, é, e você consegue ter, é, promoções que você precisa queimar, então não é, né, você precisa ter o giro do seu estoque, porque isso tem um custo, então, pode, é um dos, um dos cenários, que, é, pode estar acontecendo, mas aí, para dar um panorama de marketplace, acho que não é só isso, tá, o marketplace não é só, a questão de otimizar e vender o produto com, com, com estoque alto, né, então a gente está olhando ali, telefonia, e depois, tem um estudo que a gente fez, que 19% de tudo que é vendido, já é através de marketplace, se eu não me engano, tem categoria que já tem mais da metade, né, dentro de um site que vende marketplace, já é através de marketplace, então, tem sim, muita coisa boa também, através de marketplace, beleza, o Alex está falando aqui, é, se o varejo cliente, foram empresas maiores, e nós na indústria, tivermos menor poder, para pressionar esses ajustes, o que você tem visto o pessoal, fazer aí no mercado, excelente, e é o próximo ponto, que eu vou colocar aqui, tá, que é direcionar o fluxo, no site do fabricante, tem outras coisas, tá, Alex, tem cliente, tem, tem empresas fazendo, por exemplo, colocando metas para o time, colocando uma remuneração variável, porque tudo isso é relacionamento, então, a gente faz um papel ali, no meio da indústria do varejo, mas é um relacionamento, que o fabricante tem que ter com a indústria, desculpa, que o fabricante tem que ter com o varejo, para conseguir fazer com que isso, se torne uma regra, mas eu vou falar um pouco sobre o fluxo ali, né, a Sheila está comentando, desculpe, mas vou poder ver o todo o curso, maravilha, muito obrigado aí pelo feedback, eu vou mandar aqui para ela, depois o material, o Marcos está perguntando, algum motivo especial, se é segundo ou terça, que o pessoal fura o preço, é porque existe menos disponibilidade, do consumidor para comprar, tipo um chamamento, então, o Marcos, o Marcos está perguntando isso, de segunda e terça, o que, acho que tem algumas coisas, vamos começar a semana, com alguma promoção, então, a gente sabe aí que o varejo está olhando todo momento, todo segundo a venda, então, o pessoal faz esse tipo de acompanhamento, e tem sim, um pouco do, da troca da segunda e da terça, ser um reflexo do final de semana, então, o cara foi lá no final de semana, e fez a mudança de preço, então, tem alguns segmentos também, que esse estudo a gente tem por segmento, que a sexta-feira, quinta-feira, ela é um, eles são os dias que tem a maior troca, então, acho que, respondendo a sua pergunta, tem sim a questão do chamamento, a segunda e terça ali, o negócio de semana está começando, e eu vou seguir isso, mas também tem um, uma volta aí, da política de preço, que o cara fez no final de semana, pode deixar Camila, vamos mandar sim os dados, tá bom? Então, com relação a isso que o Alex perguntou, eu estou batendo muito nessa questão do relacionamento, que a indústria tem que ter com o varejo, e uma das ações, é você fazer o seguinte, você pegar, dentro do seu site, como fabricante, a maioria dos sites, que não são institucionais, e também não são e-commerce, tem lá onde comprar, então, por exemplo, eu tenho um produto lá, aquele bonequinho, tem o meu site lá, o fabricante, e aí eu coloco lá, você vai comprar esse produto aqui, na loja ABC, então, você tem que clicar lá, no negócio, aí às vezes, você vai lá para o site, o produto está indisponível, ou o produto está, ou aquele varejista, ele está furando, sua estratégia de preço, então, uma das coisas, que vocês podem fazer, acho que isso é legal, tanto para a indústria, quanto para o varejo, para o varejo, até recomendar, com que a indústria, faça isso, os fabricantes, que tem esse tipo de, possibilidade, e a indústria, para conseguir também, regulamentar, então, eu vou colocar os caras, dentro da minha página, do onde comprar, e vou direcionar o cara, que está dentro, da minha política de preço, então, para isso, tem um cliente nosso, que já está fazendo isso, que é uma loja de fantasia, que aí você está lá, no onde comprar, e aí embaixo, está vendo, no onde comprar, você já tem aqui, a loja, e aí você já, apertando aqui, quando você clica no botão, comprar, você já vai direto, para a página, daquele produto, por quê? Porque a CIVI, já tem essas informações, tanto do, do varejo, quanto do preço, e da disponibilidade, então, o que o fabricante, pode fazer aqui, isso aqui, eu acho que é um dos, uma das grandes inovações, que a gente, conseguiu fazer, e já deu um resultado, muito bacana, tanto para a indústria, quanto para o varejo, você consegue falar o seguinte, pô, eu vou colocar, só no meu onde comprar, que eu coloquei uma verba, e está vindo muito consumidor, o site, que tem os meus produtos, que está disponível, e que está dentro da minha estratégia de preço, então, isso aqui, é uma das coisas, viu Alex, você consegue fazer, para você, deixar o, esse relacionamento melhor, com o varejo, tá, então, você consegue sim, ter um, panorama aí, do que o varejo está fazendo, né, de positivo, vamos colocar assim, e também ter algum tipo de, de bonificação, né, porque acho que é o, é um, é um, é uma forma colaborativa, né, as pessoas conseguirem ter esse tipo de, de, de relacionamento, para melhorar aí, a estratégia de preço, da indústria, beleza? com relação ao, os depoimentos, então, primeiramente, eu vou, eu vou agradecer aqui, não vou passar a todos, é, porque a gente já estourou o tempo, mas, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a todos, e mais uma vez, o convite do e-commerce Brasil, é, pelo webinar, muito obrigado por todos os feedbacks aí, pelo, pelo estudo, e depois vai ter uma pesquisa que vocês vão responder, então, é legal, essas informações estarem com vocês, eu vou mandar esse material, né, tem alguns depoimentos de alguns clientes, que usam as nossas soluções e tal, então, a gente tem um pessoal aqui da, da Integral Médica, que é uma loja de suplementos, né, falando que é uma ferramenta estratégica, que olha assim a disponibilidade, tem uma, uma abordagem mais assertiva com os varejistas, né, então, você consegue ter essa, esse tipo de informação, tá, então, tem várias, várias, vários, 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 vários clientes que já estão usando isso, tá, e o pessoal da Ambev aqui também, que faz esse tipo de acompanhamento, né, num segmento que vem crescendo muito na internet, que é bebida, até comida, pra vocês conseguirem ver o tamanho, é, das oportunidades que existem nesse segmento, tá, então, tanto, de vários segmentos, o pessoal da Eletrolux aqui também usa, então, é mais pra gente, né, conseguir aí, finalizar, esse, esse bate-papo, mais uma vez, agradeço a presença de todos, é, o pessoal do E-Commerce Brasil pelo convite, e qualquer coisa, fica aqui os meus dados, né, o meu e-mail da Cib, jefferson.costa.cib.br, se quiserem entrar no meu LinkedIn, também tem, vai estar lá no material, e o meu Skype aqui, que é uma homenagem ao meu filho, já é pai do Rafa, vocês podem me adicionar, que eu vou, ter o maior prazer de ajudar vocês, eu tenho certeza que com esses dados, e todas as informações que a gente passou aqui, a discussão foi muito rica, a gente consegue fazer com que vocês otimizem ainda mais a gestão de preço de produtos de vocês, na internet, tanto que fabricantes e o varejo consigam otimizar a gestão aí, principalmente do seu tempo, e conseguir fazer a venda aí pro consumidor. Tá, muito obrigado pessoal, finalizar aqui a sessão, tenham todos um ótimo dia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.